O Diapasão é um instrumento muito interessante que é muito usado em aulas de física para demonstrar um pouco a ressonância e como o som trabalha, muita gente usa também ele para poder afinar instrumentos, mas na maioria das vezes ele é usado mesmo como curiosidade. Só que em Devil's Turning Fork ele é o seu instrumento que vai te ajudar a progredir para poder sair do coma, porque Devil's Turning Fork é um jogo que conta a história de que todas as crianças do mundo simplesmente caíram em coma e os cientistas não conseguem explicar. E nesse jogo você assume o papel de uma dessas crianças que entrou em coma e tudo se passa dentro da mente dela. Devil's Turning Fork não te dá uma explicação direta sobre essa ambientação, ele simplesmente joga ali, meio que com algumas falas você consegue ter uma certa noção do que está se passando por ali. Mas basicamente esse jogo é um puzzle de plataforma, que ele consegue introduzir uma mecânica bastante diferente, bastante original. Eu sempre gosto de jogos que brincam um pouco com o som e o som é algo muito presente em Devil's Turning Fork, principalmente porque ele consegue te causar uma atmosfera um pouco assustadora. Mesmo assim ele não é um jogo que cai em categoria de horror ou qualquer coisa assim, ele é muito tranquilo. Então pra você que assim como eu é completamente cagão, você pode jogar esse jogo sem problema algum. E a mecânica que ele te apresenta é bastante interessante, que cada vez que você clica com o mouse, ele faz uma vibração com o diapasão e você consegue enxergar o ambiente ao seu redor. E o diapasão não é infinito né, então você tem que saber dosar direitinho ali a quantidade de batidas que você vai dar pra você entender direitinho as coisas que estão à sua volta, os lugares que você tem que pular, acrescentando um grau a mais na dificuldade. Esse jogo foi feito pelo DGA Team, é uma equipe de estudantes de uma universidade né, que fizeram esse trabalho pra essa universidade, inspirados nas ilusões de ótica, do Etcher. E esse game foi finalista e ganhou o Independent Game Festival Student Showcase de 2010 como melhor game. E realmente é um jogo bastante indispensável, principalmente pras pessoas que gostam desses poses de plataforma. Você não vai gastar muito tempo nele ali, você vai gastar mais ou menos uma hora e meia no máximo. E é um game que vale bastante a pena pela sua ambientação e pela jogabilidade extremamente original que a gente encontra bastante. Você tem que jogar Devil Stunning Fork.